Eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje como que eu ganhei R$7.910,67 vendendo um único produto sem precisar me preocupar com o preço que eu tô vendendo e também, neste caso, sem precisar investir nada em anúncios. Você vai ver que eu tive um lucro muito maior do que o melhor vendedor do mercado livre vendendo esse mesmo produto que eu vou compartilhar aqui com você. Não é pra me gabar, mas te mostrar essa estratégia que você pode duplicar também aí nos seus produtos ou apenas em um único produto que você esteja vendendo aí pela internet ou pretendendo vender. Você vai ver que foi um lucro aí de mais ou menos um lucro líquido aí de R$5.592. Muita gente me pergunta isso. Rodrigo, você fala aqui uma estratégia, mas me mostra exemplos reais que, de fato, aquilo que você tá ensinando realmente funciona e dá certo. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador, vou te mostrar o produto, vou te mostrar a estratégia, vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo de hoje pra você entender aquilo que eu estou falando e como que você pode aplicar em apenas um produto. Se você quiser, você consegue já fazer esse tipo de estratégia. Se você é novo por aqui e não me conhece, o meu nome é Rodrigo Vitorino, eu sou criador do portal de membros Clube Sua Meta, que é o nosso portal, onde lá dentro você tem acesso a vários treinamentos. Pelo preço de um só, você tem acesso a vários treinamentos, você aprende a vender produto físico, produto digital. Se você ainda não faz parte, você tá realmente marcando bobeira, tá? Com preço de um só, você tem acesso a quase 30 cursos em videoaulas e o meu suporte de alguém que realmente tem experiência com negócios pela internet. O link vai ficar aqui na descrição ou acessa lá diretamente clubesuameta.com.br e lá você vai aprender muito mais e ter o meu suporte todos os dias pra tirar suas dúvidas, analisar seus projetos. Então, acessa lá depois, tá? Tá? Pessoal, olha só, eu vou direto ao assunto aqui, sem enrolação, não vou ficar te enrolando. Deixa o seu like no vídeo pra ajudar o YouTube, recomendar esse vídeo pra mais pessoas, pra que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Todas as vezes, desde quando eu comecei esse canal aqui praticamente, eu sempre falo a seguinte situação aqui, a seguinte questão, melhor dizendo. Nunca construa o seu negócio inteiro em um terreno de terceiro. O que que isso quer dizer? Você, por exemplo, que só vende no mercado livre. Ah, Rodrigo, o meu negócio é só mercado livre, todo o meu negócio tá baseado no mercado livre. Tudo bem, você começou agora, você tem um ano, é um iniciante aí, ok. Mas se você tem mais tempo aí já, dois anos, três anos ou mais, e depende 100% do mercado livre, você corre um sério risco. Se um dia o mercado livre banir você, ou acontecer alguma coisa, mudar as taxas por um tipo de taxa que você não consiga ter lucro, seu negócio, ele vai pro espaço. Assim também você que vende produto digital e depende só de uma plataforma, isso e aquilo, não faça isso. O meu negócio, ele foi construído justamente pensando nisso desde o começo. Eu vou pegar aqui esse exemplo desse produto aqui, ó, pra você entender na prática aquilo que eu estou falando. Eu não quero dizer que você não deve vender no mercado livre, né? Obviamente, não é isso que eu quero dizer. Você pode sim vender no mercado livre, principalmente você que quer trabalhar com produto físico, mas não deve, em hipótese alguma, ficar somente dependendo do mercado livre. Utilize a internet pra criar outras fontes de renda, diversifique os locais que você vende aí os seus produtos pra que desta forma você consiga criar um negócio muito mais sustentável e principalmente mais lucrativo e não ficar somente com a margem apertada dos marketplaces, afinal, eles são uma plataforma de terceiro. Olha só, eu peguei o exemplo aqui deste produto, que é esse processador aqui, manual de legumes. Eu peguei aqui o que mais está vendendo aqui no mercado livre. O vendedor que tem mais vendas aqui hoje na plataforma. Então, você vê aqui 100 vendidos, né? Pode ser um pouco mais aí, mas aparece ali mais de 100 vendas desse produto. Ele está vendendo aqui, ó, por R$123,50. Está utilizando aqui o anúncio premium, né? Porque aparece aqui sem juros, então quer dizer que ele está utilizando o anúncio premium. Então, aqui basicamente, pessoal, só pra vocês aí que são iniciantes, vou fazer contas bem simples aqui pra você entender quanto que sobra pra esse vendedor aqui. Então, se a gente pegar aqui R$123,50, descontar aqui aproximadamente 16% do anúncio premium, né? Menos aqui o frete, que é aproximadamente R$21,00 pra esse tipo de produto aí desse tamanho. Sobra aí R$82,74. Eu não vou colocar embalagem, não vou colocar nota fiscal, esse tipo de coisa. Vou fazer uma conta bem simples pra você entender aqui. Então, vamos anotar aqui no nosso bloquinho de notas. Ó, sobrou aqui para o vendedor R$82,74. Então, eu vou colocar aqui R$82,74. Se ele fosse comprar esse produto aqui em um fornecedor como esse daqui, por exemplo, ele vai pagar mais ou menos aí R$43,00. Então, vamos colocar aqui, ó, menos R$43,00 do fornecedor. Então, vai sobrar aqui para o vendedor, né? No final aqui, R$39,43, sem descontar a embalagem, nota fiscal. Aqui um faturamento, né? Mais simples pra todo mundo entender, assim como eu vou mostrar também na estratégia que eu utilizo. Então, R$39,43 é o que sobra. Se a gente fizer aqui vezes 100 vendas desse produto, ó, colocar aqui 100 vendas, quanto que vai dar? Então, a gente pega esse valor aqui, né? De R$39,43 vezes aí 100 vendas desse produto. Então, dá aqui, né? Esse vendedor, a gente tem uma noção aqui, que deu aqui para ele de lucro, né? Nesse produto, aproximadamente R$3.943,00. Ou R$3.943,00. Somente vendendo esse produto. Ok, talvez você pense assim, ah, legal, bacana, foi um lucro interessante. Mas não, olha só. Eu vou mostrar para você essa estratégia aqui que eu utilizo. Essa estratégia é a estratégia de landing page. Já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso. Essa estratégia aqui, ó, eu vendo esse mesmo produto por R$159,00. Inclusive, vou pegar aqui a caixinha para você ver. Às vezes vem nessa caixinha, às vezes vem em outra. Depende aí do fornecedor que você comprar, tá? Então, esse produto, ele é vendido aqui nessa landing page por R$159,00. É à vista, né? Ou até em 15 vezes, 12 vezes, né? De R$15,90. Essa plataforma, esse site aqui que eu utilizo, é uma landing page. Você pode ver aqui, descer aqui rapidamente para você ver. Tem aqui as fotos, tem aqui um vídeo, né? Dois vídeos, né? Tem um vídeo aqui mais abaixo, esse outro aqui mais acima. Então, eu vendo através de uma plataforma aí de afiliado. Geralmente, a plataforma de afiliado, como a Monetize, a Braip, entre outras, elas cobram aí mais ou menos 10%. 9 pontos alguma coisa, vamos arredondar para 10%. Então, o que a gente tem aqui? Se a gente pegar esse valor aqui de R$159,00, ok? Menos aqui os 10% da plataforma. Descontando também, menos aqui R$1,00, que é o que as plataformas cobram também. Sobra para mim aqui R$143,00. R$142,00, né? Então, eu vou pegar aqui esse valor. R$142,10. Vou colocar aqui no bloco de notas, para a gente não se perder. Então, sobrou ali R$142,10. Se a gente descontar aqui, menos também, digamos que eu fosse comprar desse mesmo fornecedor. Aqui, R$143,00. Sobra aqui para mim R$99,10. Lembrando que quando você vende assim, nesse tipo de estratégia, você pode deixar o frete por conta do comprador. Tá, Rodrigo? Mas, será mesmo que você vende? Eu sei que muita gente que é novata aqui no canal, pensa isso. Então, já deixei aqui separado. Aqui você pode ver, nesta tela, eu filtrei, aqui no caso, na minha conta, na Aidus. Eu filtrei aqui, coloquei somente o status aqui, pago. Somente esse produto. E aqui, a origem da venda de afiliado. Por que eu coloquei a origem de venda só de afiliado? Porque são estratégias onde eu não gastei nada. Foram vendas de afiliados. Encontraram o produto lá na plataforma, decidiram se afiliar e divulgar. Seja através de parcerias, seja através para a audiência deles, né? Quem já tem audiência. Ou através de anúncios pagos no Facebook, Google, Instagram, entre outras plataformas. Então, sobrou aqui, no caso, nesse período aqui de vendas que eu selecionei, cinquenta e sete vendas e um ganho líquido aqui de sete mil novecentos e dez reais. Ou seja, desse valor aqui, eu só vou descontar o valor pago para o fornecedor. Então, aqui você pode ver o seguinte. Foram sete mil reais, sete mil novecentos e dez reais e sessenta e sete centavos. E aqui, cinquenta e sete vendas. Então, se foi cinquenta e sete vendas, é muito fácil. Se sobra aqui para mim, noventa e nove e dez, eu faço aqui, ó. Vezes cinquenta e sete vendas. Então, eu pego aqui a minha calculadora e vou fazer aqui essa multiplicação. De cinquenta e sete vendas vezes noventa e nove reais e dez centavos. Que deu aqui, ó. Cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos. Então, vou colocar aqui para você ver. Olha só a diferença que deu aqui se você comparar ao mercado livre. Então, se a gente pegar aqui, ó, esse valor aqui que deu menos ali o valor que o outro vendedor ganhou, três mil novecentos e quarenta e três reais, eu ganhei aqui mil setecentos e cinco reais. Mais de mil e setecentos reais a mais do que o vendedor que mais vende esse produto aqui no mercado livre. O que eu quero dizer com isso? Isso eu estou mostrando para vocês somente as vendas de afiliado. Se eu pegar as minhas vendas também, vai dar um valor maior. Mas por que eu não estou pegando as minhas vendas, vendas únicas que eu fui lá e vendi? Porque quando a gente trabalha com anúncio pago, você desconta ali o tráfego pago que você vai investir e tudo mais. Então, fiz questão de mostrar só essas pequenas vendas aqui de afiliado para você ver que quando você coloca um produto seu em uma plataforma de afiliado, como a Monetize, a Braip, entre outras plataformas, você pode ter vendedores vendendo para você e você vai pagar a comissão para eles ali de forma automática. Então, quando você cria uma landing page como essa daqui, você coloca aqui o botão de checkout, a pessoa vai comprar, ela vai pagar o frete, você pode deixar o frete grátis também, mas você vai colocar ali para a pessoa pagar o frete e o seu lucro, ele é muito maior, como acabei de provar aqui para você, que eu ganhei mais do que o vendedor no mercado livre que mais vendeu esse produto até agora. Se a gente for contar as nossas próprias vendas, olha o tanto que sobra ainda. Se sobrou aqui R$99,10, quero que você entenda isso daqui, R$99,10 que é o que sobra para a gente. Se a gente descontar ali o valor, por exemplo, que sobra no mercado livre, que é no caso aqui, menos R$39,43, sobra aqui R$59,67. O que isso quer dizer? Que se eu criar um anúncio pago no Facebook, Instagram, qualquer outra rede, onde eu gaste, onde eu invisto, melhor dizendo, R$59,67 para sair uma venda, ou seja, a cada uma venda eu invisto R$59,00, eu ainda estou com um resultado melhor do que no mercado livre. Por quê? Quando você cria anúncios pagos, você vai alcançar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Diferentemente lá do mercado livre, onde você vai fazer um anúncio aqui e você vai esperar as pessoas acessarem, pesquisar pelo produto e assim por diante. Quando você cria um anúncio pago no Facebook e Instagram, você vai alcançar um público que não está preocupado em encontrar o produto que é mais barato. Ele não está preocupado, poxa, mas lá no mercado livre, será que não tem mais barato? É isso que você precisa entender. Muita gente me procura e fala assim, Rodrigo, se eu não tiver o menor preço, eu não vou vender. Está aqui, eu estou provando isso para vocês, que tem esse tipo de dúvida de uma vez por todas. Eu só não entende mesmo agora quem não quer. Quem, ah, não, estou provando aqui, então contra fatos não tem argumentos. Eu estou provando para você que dá sim para você ter lucros maiores vendendo de outras formas, fora do mercado livre, fora da Shopee, tendo lucro melhor, tendo resultados ainda melhores com um único produto, ao invés de criar uma loja virtual com vários produtos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa escolher um produto diferenciado, pode ser esse exemplo aqui, mas pode ser qualquer outro tipo de produto, que não seja encontrado em qualquer lojinha de vila, por exemplo, um produto bacana, onde a pessoa bate o olho aqui e ela vai achar legal. Então, você, por exemplo, criou um anúncio lá no Facebook ou no Instagram, vai aparecer um vídeo assim, deixa eu dar o play aqui para você ver. Olha só que legal. Vou tirar o áudio aqui para não dar direito autoral, esse tipo de coisa, vou deixar o vídeo rolando aqui. Então, fica um vídeo rolando desse jeito aqui, a setinha, por exemplo, apontando ali para baixo. Quem está navegando lá no Instagram, vai clicar no botão que está abaixo do vídeo ali, rodou o vídeo, puxa, que legal, olha só esse ralador aqui. Vai clicar, vai ser direcionado para esta landing page aqui, um exemplo, né? E vai comprar o produto, vai ter um WhatsApp para tirar dúvidas e tudo mais. Quem tiver dúvida, né? Pode entrar em contato, tirar ali as dúvidas, etc. E aí, desta forma, você vai começar a fazer as suas vendas. Conforme você vai fazendo vendas, vai chamar a atenção também de outros afiliados que estão navegando lá no Instagram e vai entrar na página, vai te chamar e falar como que eu faço para me afiliar a esse produto. As pessoas vão começar a fazer vídeos no YouTube, divulgar de diversas formas orgânicas, divulgar com tráfego pago. E assim, as vendas que os seus afiliados fizerem, você tem um lucro líquido. Se você ganha R$100, por exemplo, e paga 50% de comissão, R$50 vai para o afiliado e R$50 fica para você. Você não teve gasto, não teve investimento para fazer aquela venda. Já quando você faz você mesmo a venda, então você gastou lá R$30, por exemplo, em um anúncio e saiu uma venda, você está no lucro. Então, é isso que você precisa entender. Você precisa escolher um produto diferenciado, criar uma landing page. Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Você vai precisar de um domínio, um plano de hospedagem, vai instalar o WordPress. E no WordPress você vai instalar o plugin Elementor e vai criar uma landing page nesse formato, mais bonito, você que é mais inteligente do que eu, vai criar uma landing page mais bonita do que essa, obviamente. E você vai começar a fazer as suas divulgações. Então, para finalizar, qual é o objetivo aqui desse vídeo? Você não deve ficar, dependendo somente do Mercado Livre, que é um terreno de terceiro, quando você cria uma landing page assim e começa você mesmo a buscar formas de tráfego, você vai tendo uma independência do Mercado Livre ou da Shopee. Ou seja, você não vai ficar dependendo mais dessas plataformas. Você pode usar essas plataformas para vender outros tipos de produtos, mas escolher essa estratégia de landing page e mandar tráfego, criando anúncios no Facebook, Instagram, por exemplo, e assim tendo uma segurança muito maior. Quando você cria um anúncio no Facebook, Instagram, você consegue alcançar milhares de pessoas daqui a algumas horas. Você publicou seu anúncio hoje, está um anúncio bem feito, acabou de publicar. Nas próximas horas, dependendo do valor que você investir por dia, você vai ter milhares e milhares de acessos, diferente do Mercado Livre. Se você anunciar o produto agora no Mercado Livre, você vai ter que esperar aquele produto ter visualização. Não vai ter milhares de visualizações em poucas horas. Isso é impossível de você conseguir como iniciante lá no Mercado Livre ou na Shopee. Já através de landing page, quando você cria landing page, cria anúncios principalmente no Facebook e Instagram, você consegue ter milhares de pessoas acessando o seu produto. Você pode utilizar essa estratégia pela modalidade dropshipping, se você tem um fornecedor dropshipping para o produto que você escolheu, ou você pode comprar algumas unidades do produto. Nas plataformas, geralmente, você, quando cadastra na Braipel, na Monetize, por exemplo, entre outras, vai aparecer a opção de você cadastrar o seu estoque, quantos produtos você tem. Então, só vai vender a quantidade que você cadastrar ali. E aí, você faz um teste, se você viu que teve um resultado bacana, você vai no fornecedor, compra em maior quantidade, vai aumentando o seu estoque e pode depois duplicar essa mesma estratégia aqui para outros tipos de produtos aí também. Você pode utilizar o seu próprio estoque, repito, ou pode fazer dropshipping, mas, de preferência, sempre escolha produtos diferenciados. Você vai fazer uma pesquisa, vai verificar se é um produto que chama atenção nas redes sociais para quem está assistindo. Vai chamar atenção? É bacana o produto? Verifique também se não é um produto que vai ficar dando defeito, principalmente eletrônico. Se for eletrônico, verifica primeiro a qualidade para você não sair vendendo, depois começar a ter um monte de reclamação, de devolução. Um dos melhores nichos para você aplicar esse tipo de estratégia por experiência própria aqui na nossa empresa é você escolher nichos, produtos do nicho de casa e cozinha. São os produtos que a gente mais teve resultado até hoje e é um nicho muito recomendado para você que é iniciante, ou você que já é intermediário ou avançado. Sem dúvida alguma, você fazendo um anúncio bem feito, você consegue ter resultados. Não dá para falar tudo em um único vídeo, desde a criação da landing page, a criação do anúncio. Fica um vídeo muito extenso, muito longo. Então não dá para entrar nesses detalhes em um único vídeo aqui. Mas se você quiser aprender lá dentro do Clube Sua Meta, a gente ensina tudo isso. Criação de landing page, criação de anúncio, tem tudo isso lá. O link vai estar aqui na descrição, clubesuameta.com.br. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.